Nós somos atendentes! Pois é, meus queridos, estamos aqui direto da base do Niger AGD. E não poderia ser realizado todos os projetos, trabalhos, sem parte da equipe que aqui está, não poderia ser realizado. Então nós agradecemos a cada família aqui primeiro representada, a cada estrangeiro, a cada oração, a cada local. E todos vocês que têm orado e intercedido todos esses anos, passemos conosco, firmes aí nessa aliança com Jesus e com parte da igreja do Senhor aqui no Nívio. Um grande abraço, nós agradecemos a todos vocês. Que Deus abençoe! Amém! Feliz Ano do Número! 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 Legenda Adriana Zanotto